A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia Que Deus nos dê a sua graça e sua benção E sua face resplandeça sobre nós Que da terra se conheça o seu caminho E a sua salvação por entre os povos Que as nações os glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações os glorifiquem Resulte de alegria a terra inteira Pois julgais o universo com justiça Os povos governais com redidão E guiais em toda a terra as nações Que as nações os glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações os glorifiquem A terra produziu sua colheita O Senhor e nosso Deus nos abençoa Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe Que o respeitem os confins de toda a terra Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Que as nações os glorifiquem, ó Senhor E exultem pela vossa salvação Aleluia O céu se enche com a sua majestade E a terra com sua glória Aleluia Aleluia Demos graças a Deus, Pai, onipotente Ele nos chama a partilhar as suas luz Na herança a seus santos reservada Glória a Deus, Pai, onipotente Glória a vós, primogênito Dentre os mortos No império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado Glória a Deus, Pai, onipotente Glória a vós, primogênito Glória a vós, primogênito No Deus, o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Glória a vós, primogênito Glória a vós, primogênito Dentre os mortos Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados, potestades Por ele e para ele foram feitos Antes de toda criatura Ele existe E é por ele que subsiste o universo Glória a vós, primogênito Dentre os mortos Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos A fim de terem tudo A fim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai Que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Glória a vós, primogênito 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 O céu se enche com a sua majestade E a terra com sua glória Aleluia Cristo, uma vez que permanece para a eternidade, possui o sacerdócio que não muda. Por isso ele é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha. Santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. O céu se enche com a sua majestade Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia, aleluia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia, aleluia O Espírito Santo O Espírito me glorificará Pois haverá de receber do que é meu E haverá de anunciar-vos Aleluia A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Desde agora gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Chega a todos que o respeitam E despediu E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao Seu amor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Espírito me glorificará Pois haverá de receber do que é meu E haverá de anunciar-vos Aleluia Incloremos a Deus Todo-Poderoso Que em Seu Filho Ressuscitado Abriu-nos as portas da vida eterna E digamos confiantes Pela vitória de Cristo Salvai Senhor o vosso povo Deus de nossos pais Que glorificastes vosso Filho Jesus Ressuscitando-o dos mortos Transformai os nossos corações Para vivermos a vida nova Da filiação divina Pela vitória de Cristo Salvai Senhor o vosso povo Vós que conduziste as ovelhas desgarradas Que éramos a Cristo Pastor e guia de nossas almas Conservai-nos fiéis ao evangelho Sob a orientação dos pastores da igreja Pela vitória de Cristo Salvai Senhor o vosso povo Vós que escolheste os primeiros discípulos De vosso Filho Dentre o povo judeu Dai aos filhos de Israel Fidelidade e aliança Para caminhar ao encontro da promessa Feita a seus pais Pela vitória de Cristo Salvai Senhor o vosso povo Lembrai-vos de todos os abandonados Dos órfãos e das viúvas E não deixeis que vivam sozinhos Aqueles que vosso Filho Com sua morte Reconciliou convosco Pela vitória de Cristo Salvai Senhor o vosso povo Vós que chamastes para o reino celeste O primeiro Marte O primeiro Marte Santo Estevão Depois que ele proclamou A glória de Jesus sentado a vossa direita Acolhei também na eternidade Os nossos irmãos e irmãs Que na fé e na caridade Esperaram em vós Pela vitória de Cristo Salvai Senhor o vosso povo Pai nosso Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oremos Ó Deus Ao celebrarmos solenemente A ressurreição do vosso Filho Concedei que nos alegremos Com todos os santos Quando ele vier na sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz a vida eterna Amém